Vani Music, o seu bloco de sempre Sei que sou culpado por não ter ouvido o meu coração Essas artimanhas que a vida pregou pra mim foram Obra do destino porque não ouvi Ele ia dizer que não queria que eu ficasse ao teu lado Fui teimoso, insistia em ficar Perto de alguém que só sabia me enganar Meu coração me disse deixa Pra não sofrer as consequências E o meu coração diz Ela passa a noite fora, está com tu A me atrair Mãe diz pra ti que foi pra casa da irmã Não dá-me iludir Eu vou pra quando queres vazia o teu corpo Ai, ai, ai No dia seguinte ela passa de manhã E essa mulher não presta para ti Não, tenta me entender Eu é que sou o teu coração Mas se ficas ali Vais errar Mas se ficas ali Nós vamos chorar E essa mulher não presta para ti Não, tenta me entender Eu é que sou o teu coração E se ficas ali Vais errar Mas se ficas ali Nós vamos chorar Meu coração me alertou Disse pra mim que era um erro Ficar ao teu lado Fui teimoso e não ouvi Não, agora és tu a sofrer Ei, tu estás a me enganar Oi Oh, baby Oh, baby Não tô a acreditar E nunca estou a passar E meu coração me avisou Meu coração me avisou E outra coisa diz Quando ela passa a noite fora, está com o outro Não, agora és Mãe, diz pra ti que foi pra casa da irmã Não dá-me eludir Não, volta quando queira esvaziar o teu rosto Ai, ai, ai Olha a seguinte Ela passa de manhã Conheça mulher Não presta para ti Não, tenta me entender Eu é que sou o teu coração E se ficas aqui Não, volta quando queira esvaziar o teu coração Não, volta quando queira esvaziar o teu rosto Não, volta quando queira esvaziar o teu rosto Não só pode chorar E essa camisa Não, volta quando queira esvaziar o teu rosto Tenta me entender Eu é que sou o teu coração Sempre casa aqui Sempre casa aqui Sempre casa aqui